Você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy! E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata Apoio, Gacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Pulseira de Prata Todo sábado, às 11h da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCL Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCL Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio, Dubai Conveniência, Felinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio, Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP. Moda para toda a família. E o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Casa das Cores. Casa com você. E vencer agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Apoio, Cacemes, sempre à frente e cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian. Alto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera, cresce. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro, e o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Com nova onda de Covid, aumenta as restrições em cidades do interior. Em Prefeitura, aqui a Prefeitura mantém as campanhas educativas. Eu vou agora ao vivo com o destaque do Isael Espíndola. Seu destaque para hoje, Isael, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Final de semana marcado por altas temperaturas aqui em Três Lagoas. Inclusive, no domingo, os termômetros podem registrar 40 graus. Daqui a pouco, todos os detalhes da previsão do tempo para Três Lagoas. Claro, toda a Costa Leste. Ana? Combinado, Isael. E hoje nós vamos falar ainda que a indústria vai realizar mutirão para contratar 150 funcionários. Vamos agora com o destaque da Dai Oliveira. Dai, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana, bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo sobre o serviço gratuito para castração de cães e gatos, que será retomado a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro. Já já eu volto para falar sobre o assunto. Combinado, Dai. Vamos falar ainda hoje que o governo vai ampliar a testagem no drive-thru aqui de Três Lagoas e vai funcionar também aos finais de semana. E que o bairro Novo Oeste vai ganhar área de lazer. E o presidente do Conselho Municipal de Saúde será o entrevistado do dia para falar como está a saúde em Três Lagoas. E nós vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ana, nós já falamos aqui no RCN Notícias com relação às pessoas que agendam para fazer o teste no drive e não comparecem, né? Bom, a notícia hoje é a respeito do aumento da oferta de testagens, que subiu de 50 para 80 e agora de 80 para 100 testes por dia. Eu explico direitinho já já aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Quem chega com o seu destaque também nesta manhã de sexta-feira é o Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Carro furtado na área central e comércio violado. Polícia militar chamada na área central. Pega ladrões aí no flagrante. Daqui a pouco todos os detalhes dos furtos que não deram sossego. E de ontem para hoje deram um salto aí olímpico que fez a polícia trabalhar dobradona. Tá certo, Alfredo. Já já toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. São 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A sexta-feira será de sol com o céu parcialmente coberto por nuvens logo pela manhã. O cenário pode mudar com pancadas de chuvas isoladas em Três Lagoas. Mas o calorão prevalece e o tempo abafado também. Características típicas do verão. Prevalece sobre Mato Grosso do Sul uma massa de ar quente, o que deixa as temperaturas em elevação. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 23 graus e máxima de até 36 graus nesta sexta-feira. Para Naíba, a mínima de 20 graus e máxima pode chegar a 36. Aparecido Taboado, mínima de 21 graus e a máxima de 35 graus. O município de Inocência apresenta mínima de 20 graus com máxima de 34 graus. E água clara, mínima de 23 graus e máxima de 36 graus. Seis e trinta e oito e nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola. Antes, Antônio Luiz, eu quero saber como que está a temperatura e a umidade relativa do ar neste momento agora aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está acompanhando o RCN Notícias. 24 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas com umidade relativa do ar em torno de 60%. Ana. Bom, vamos ao vivo então agora com ele, o Israel Espíndola. O Israel tem mais informações para a gente agora sobre o tempo, Israel Espíndola. Final de semana chegando, enfim, a sexta-feira chegou, Israel Espíndola. E o final de semana aqui em Três Lagoas. Como será? Vai ser quente, já tem previsão de chuva. Bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, Antônio Luiz. Pois é, Ana. Será mais um fim de semana típico de verão, como a gente pôde constatar aí na previsão que a Kelly Martins aí anunciou. Durante o dia, aquele calorão, temperaturas elevadas, né? E esse calor acaba provocando pancadas de chuva no período da tarde. Bom, todo dia a gente está falando aqui sobre essas pancadas de chuva. Ontem mesmo não choveu aqui na região urbana, né? Urbanizado de Três Lagoas. Mas na zona rural teve pontos, sim, de temporais. E o Ana, o IMET alertou e se confirmou que esses temporais isolados iam cair aqui em Três Lagoas. E realmente se confirmou. Bom, no final de semana não será diferente. Amanhã, Ana, para você ter uma ideia, estão previstos aí 38 graus para o sábado. Amanhece quente, aquele calorão, aquela sensação de abafamento e à tarde aquela pancada de chuva. À noite, céu aberto, céu limpo. Já no domingo, aí o calor será intensificado porque os termômetros podem, sim, registrar 40 graus aqui em Três Lagoas. Então, se você está aí se preparando para ir para o balneário, piscina e alguns lugares onde tem água para se refrescar, cuidado, a gente já falou aqui dos problemas também de afogamento. Então, não ingira muito bebida alcoólica, não entre na água, entre em locais seguros, sempre aí com cuidado de terceiros para evitar acidentes. Porque esse calorão, Ana, realmente pede aí um banho no Rio Sucuriú ou no Paraná, mas tem que ter aquele cuidado para não virar notícia na segunda-feira. Calor para Três Lagoas no final de semana, Ana. Está certo, Isael Espíndola, calorão. Mesmo assim, eu vou tomar um cafezinho aqui que a dona Severina trouxe para mim. Está quentinho o café dela. Mesmo com esse calorão, não tem jeito de não tomar café, não é mesmo, Isael Espíndola? Obrigada, viu, pela tua participação. Já, já, o Isael volta direto das ruas da cidade, trazendo mais informações. Já tomou seu café, Isael? Já? Já tomou o cafezinho da dona Severina ou não? Opa, já. Antes? Antes de sair para as ruas, a gente já passa ali na copa para tomar um café. Porque com o café, as coisas funcionam direitinho, Ana. Já tem que tomar um cafezinho da dona Severina para começar bem o dia. Uma ótima sexta-feira para todos que estão na audiência, para você que está acordando agora. Vai tomar seu cafezinho. Um ótimo dia para você. 6h42, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. A gente combinou, Alfredo Neto? Estamos de rosa hoje. Bom dia para você. Está um pouquinho vermelho, né? Bom dia, boa sexta-feira para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Então, dupla sertaneja hoje. Vamos cantar aonde? Sextou, hein? Vamos ver quem vai ser nos próximos anos. A gente vai chegar com a mesma cor agora na redação. Que é geralmente assim, é três no mínimo combinando. Ana, vou falar de furtos que ontem e hoje tivemos somente furtos registrados nas delegacias de 3 de agosto. Parece que também o crime combinou de fazer somente isso. Vamos começar pela terceira delegacia de Polícia Civil, que registrou três ocorrências. Um, duas de furto e uma de receptação. Essa receptação, comentamos ontem, que foi um curto de uma bicicleta ocorrida lá na zona sul de Traslagoas, no Jardim das Oliveiras. Essa bicicleta, a vítima conseguiu descobrir que estava em um apartamento ali no residencial Alexander, lá no Orestinho. A vítima, sabendo com quem estava uma mulher de 35 anos, ligou para a Polícia Militária, que foi até o local. E os policiais conseguiram conversar com a mulher. Ao indagar para ela se a bicicleta que ela havia adquirido era furtada ou não, a mulher disse que não sabia. Teria pago somente 200 reais, porque um vizinho estaria vendendo baratinho, preço desapega. Ele estava precisando de dinheiro e ela acabou aproveitando essa oferta, essa Black Friday, 200 reais, em uma bicicleta que vale quase 2 mil reais, na promoção na loja. Ao verificar o quadro, os policiais consertaram que tratavam-se da bicicleta furtada e deram voz de prisão à mulher que foi levada para a DEPAC, a 3ª Delegacia de Polícia Civil, aonde foi autuada por receptação e vai responder pelo crime em liberdade. A bicicleta foi restituída para a vítima. Também na 3ª Delegacia de Polícia Civil, um homem de 35 anos registrou um boletim de ocorrência por curto após chegar na residência dele e ver que a janela estava arrombada e alguns objetos haviam sido subtraídos, tanto no interior da casa quanto da varanda. Outra ocorrência registrada e também um veículo, um idoso de 81 anos foi até uma clínica médica na rua Duque de Caxias, já na área central, quando estacionou o veículo Volkswagen Fox, trancou o veículo e entrou nessa clínica médica. Ao sair da clínica, ele não encontrou mais o carro onde estava e registrou o boletim de ocorrência. Agora espera que a Polícia Militar e Civil consiga localizar este carro, ano 2019, Volkswagen Fox de Portrata, que está nas ruas de Transagües na mão de marginais. E Ana, daqui a pouco eu volto para falar de uma manicure que acabou tomando prejuízo após ter o dinheiro furtado por uma cliente que aproveitou um minuto de distração para poder pegar o dinheiro da trabalhadora. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Tá certo, mas até furtando manicure aí é difícil, hein, Alfredo? Já já o Alfredo chega trazendo então essas informações para a gente. Agora são 6 horas e 45 minutos, 6 e 45. Gente, vamos falando agora sobre o drive-thru do Corpo de Bombeiros, porque o governo do estado ampliou o número de testes, viu? Devido ao aumento de pessoas com sintomas de covid, o governo do estado aumentou o número de testagem. A Tati Simo preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. Com a grande procura por testes de covid em Três Lagoas, o drive-thru que opera no Corpo de Bombeiros da cidade aumentou também a quantidade de oferta de exames. O drive foi reativado neste mês e inicialmente eram 50 testes de suave feitos por dia. Depois aumentou para 80 e agora disponibiliza 100 testes diariamente. A novidade foi anunciada pela diretora em saúde pública do município, Juliana Orsi. Os testes de covid são feitos nas unidades básicas de saúde, tem a relação das unidades divulgada no site do nosso Três Lagoas. Então essas unidades têm um quantitativo de teste por unidade, além do drive, do drive do bombeiro, que também é pelo site do estado. A gente começou com 50 unidades de teste e ampliamos para 80 e hoje estamos com 100 testes por dia. Aqui em Três Lagoas, em média, a cada 10 pessoas agendadas, duas deixam de vir até o drive para realizar o teste. Infelizmente, esse dado é muito próximo do que ocorre em todos os demais municípios onde há esse tipo de testagem. Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde, em todos os drives espalhados no estado, mostra que em dois dias, 364 pessoas deixaram de comparecer aos locais de coleta, como este aqui. O número representa 21% de pessoas que agendam o exame, mas não comparecem para a coleta no dia marcado. Conforme o levantamento, foram feitos 169 testes em Três Lagoas e 41 pessoas agendaram, mas não compareceram. Em Campo Grande, foram quase 1.300 coletas e 292 ausências. Dourados realizou 312 testes e registrou 49 ausentes. A diretora em saúde do município destaca que o agendamento deve ser feito 24 horas antes do dia em que se pretende coletar o material para análise. O que é importante saber, na hora que eu entro para agendar no drive, no site do estado, esses testes não ficam disponíveis para eu agendar a semana inteira. Então, eu quero agendar lá para sexta-feira, ele não fica disponível, ele abre 24 horas antes do dia acontecer. Então, no dia anterior, eu agendo o meu teste para ser feito no próximo dia. Para agendar o teste, o morador deve acessar ao site da Secretaria de Saúde do Estado e selecionar a aba Teste Covid. O exame não tem nenhum custo e o resultado sai em até 24 horas. O paciente recebe por torpedo no celular o resultado do exame. É, pois é, gente. Só que a gente tem mais novidades, viu? O Israel Espíndola, ele está ao vivo agora, em frente ao quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Nós vamos para lá agora, porque o Israel tem mais detalhes para a gente a respeito dos testes. Houve ainda mais aumento de ontem para hoje, Israel. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Dobrou de 100 para 200. Então, neste sábado e domingo, aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, serão realizados 200 testes de exames para detectar se é positivo ou não para a Covid-19. Lembrando que o horário de atendimento é das 8 horas até as 10 e meia, depois retorna à tarde da 1 e meia até as 16 horas. As pessoas que virão ser atendidas aqui devem vir de carro. E outra coisa, apenas por agendamento. Não adianta a pessoa sair de casa, tentar fazer o exame de supetão, porque não vai conseguir. Apenas quem está agendado. E para agendar, basta acessar o site da saúde.ms.gov.br. É fundamental a importância para que todos possam conter o avanço da Covid-19. Agora, Ana, um dado muito triste é que pessoas estão agendando e não estão comparecendo aqui no Drive-Thru para realizar o seu exame. Bom, foram agendados, os últimos dados que foram repassados para nós, 102 agendamentos foram feitos. Destes, apenas 88 compareceram aqui no Corpo de Bombeiros para realizar os exames. Ou seja, 14 pessoas não compareceram. Ou seja, tomaram a vaga de quem poderia estar aí fazendo e não vieram aqui. Positivos, 29 pessoas testaram positivos para a Covid-19 e 59 negativos. A gente lembra que desde quarta-feira a Secretaria Municipal de Saúde não está conseguindo inserir os dados para publicar aí o boletim Covid-19 e Influenza A H3N2. Por isso, nós não estamos aí divulgando o boletim Covid-19. Mas só por esses números aqui que foram repassados pelo governo do estado, aqui de Três Lagoas, 29 pessoas, dos 88, desculpa, Dos 88 coletados dos exames feitos aqui, 29 testaram positivos para a Covid-19. Ou seja, ela está presente e vem avançando cada vez mais. A gente fica no aguardo, né? A gente está monitorando, inclusive, o site da Prefeitura aqui de Três Lagoas para saber aí se irão divulgar, se irão realmente divulgar aí os dados do boletim Covid-19, que desde quarta-feira está tendo problema no site do Ministério da Saúde. Ana, eu volto com você. Muito obrigada, Isael, pela tua participação. Está aí, então, gente, drive-thru do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas vai funcionar neste final de semana. Sábado e domingo tem testagem. Ampliou para 200, viu, gente? 200 testes serão feitos no quartel do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Para isso, você que pretende fazer o teste, está com sintomas, ou é sintomático, teve contato com alguém que está com Covid, você pode entrar no site da Secretaria Estadual de Saúde e lá tem o link para você fazer o cadastro. Você precisa preencher um formulário e aí eles marcam o horário. Logo, você recebe um SMS ou pelo e-mail com o horário que você deve comparecer no quartel do Corpo de Bombeiros para fazer o teste, o exame da Covid, para você ver se você está com a Covid ou não. Então, lembrando que o sistema de drive-thru é somente de carro, viu, gente? Você só tem acesso lá no quartel do Corpo de Bombeiros de Veículo. São 6 horas e 53 minutos, 6h53. E por falar em Covid ainda, gente, os fiscais de olho no coronavírus estão novamente presentes aí nas ruas da cidade, no comércio, desde quarta-feira, com o intuito de barrar o aumento de casos de Covid-19 e também da nova gripe H3N2. O objetivo é reforçar a cobrança e a conscientização da população em relação ao uso obrigatório da máscara e também do álcool em gel. A ação iniciou com panfletagem na área central. Os fiscais deram continuidade para os clientes e lojistas do Shopping Popular. O médico da família e comunidade do setor de vigilância epidemiológica, o Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, explica que a intenção é reforçar os cuidados que são essenciais e que algumas pessoas deixaram de tomar. Ele disse que é primordial que, neste momento, as pessoas voltem a usar constantemente a máscara, o álcool em gel e evitem aglomerações. Todo este cuidado, gente, pode salvar vidas. E, diante do aumento de casos no município, não precisa de um novo surto em superlotação nas unidades de saúde. São com estes cuidados que ele destaca que sempre deram certo que iremos reduzir os casos de Covid. O médico ressalta ainda a importância de todos que estiverem gripados, mesmo com quadro leve e exame negativo de Covid, que permaneçam em casa por sete dias. Além disso, os fiscais vão realizar trabalho de orientação e cobrar dos estabelecimentos o cumprimento das exigências e também das medidas de biossegurança, mesmo em lugares abertos, gente. Então, aqui em Três Lagoas, por enquanto, permanecem as medidas restritivas, que vêm desde o ano passado, que é obrigação do uso da máscara, é obrigatório usar máscara tanto em locais abertos quanto em locais fechados. Eventos aqui em Três Lagoas estão permitidos para um público de até 5 mil pessoas, mas, para isso, os organizadores precisam cumprir todas as medidas de biossegurança, as pessoas que vão até esses locais precisam estar de máscara, precisam comprovar que tomaram a vacina. Por enquanto, a Prefeitura de Três Lagoas vai manter aí um trabalho de conscientização, vai fazer esse trabalho para conscientizar as pessoas sobre a necessidade dos cuidados, de continuar mantendo todas aquelas medidas para evitar o contágio da Covid. Por enquanto, não tem nenhuma medida nova restritiva ao comércio de Três Lagoas. Diferente de outras cidades, viu, gente? Porque, inocência, para vocês terem uma ideia, município que está aqui na região leste do estado, decretou novas medidas de restrição para conter a nova onda da pandemia da Covid e também da epidemia de gripe. Anastácio e Jardim também baixaram novas normas de biossegurança. E, com isso, gente, aqui em Mato Grosso do Sul, já soma 12 cidades tentando evitar um colapso na saúde. A Prefeitura de Inocência voltou a proibir eventos como shows, festas, casamentos e similares. Reuniões e assembleias e cursos presenciais podem ser realizados em locais ao ar livre ou com ambientes com ventilação natural. Então, são vários municípios aqui do estado já adotando medidas para conter o avanço da Covid, para evitar aí uma nova superlotação nos hospitais. Enfim, aqui em Três Lagos, é o que eu disse por enquanto, prevalece o que vem desde o ano passado ainda. Agora são 6 horas e 56 minutos, 6 horas e 57 minutos. Nós vamos no intervalinho e já já a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Alto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma-tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Aproveite o sétimo feirão de Natal, Mado e Minas. Tudo com descontos de 10 a 50%. Madeiras, móveis rústicos, móveis planejados, colchões, estofados e muito mais. Venha conferir. Ofertas válidas de 15 a 24 de dezembro. Avenida Clodoaldo Garcia, 2412. Telezap, 3524-1422. Você pediu liquidação? Pedidos realizados todemos. Compre em 10 vezes sem juros dos cartões sem parcela mínima. Piso 62 por 62 extra, tipo A33,90. Kit porta pronta, MGM, 449,90. Em PM Artizante Quartos Olite Tec Plus, 1,69,90. Kit Insepa Avanti, pronto para instalar, 899,90. Compre também pelo site. Pedidos realizados Todimo. Todimo, construído o ano todo ao seu lado. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias Agora são sete horas em ponto. Sete em ponto, de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando seu recadinho de bom dia. Fique à vontade, viu, gente? Para mandar o seu bom dia, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando. Quero mandar um abraço aqui para a Maria Regina dos Santos, na audiência. Bom dia, viu, Maria? Muito obrigada pela audiência. A Lúcia Rodrigues. O Cícero Flamenguista, na sintonia, né, Cícero? Bom dia. Muito obrigada pela audiência. Cestou, né, Cícero? A Jennifer Silva, também, na audiência. O Olíndio Ferreira. O Francisco Bandeira. A Rica Maria. O Gilson Botaro. O Wilton Vicente, desejando um dia abençoado, repleto de coisas boas. Obrigada, viu, Wilton? Que assim seja, né? A Fátima Oliveira, também, está na audiência. O José Barbosa. O Arão Neves, também, está aqui comigo. O Domingos Andrade. Bom dia, obrigada pela audiência. A Viviane Santos, também. O Gilberto Martins. A Cris Oliveira Simões. Né, Cris? Bom dia. Cestou, né, Cris? Ainda bem, né? Demorou, mas chegou a sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você e para toda a família. A Ercília Ribeiro, também, está na audiência. A Silvia Helena. Uma ótima sexta-feira para você, também, viu, Silvia? A Rosalina Maria. Deixa eu ver quem mais manda um recadinho para a gente aqui. A Margarete Lopes, também. Sempre na audiência, né, Margarete? A Luzia Santos, a Ivanice Garcia, também, na audiência. Enfim, a todos vocês que estão acompanhando o nosso jornal, muito obrigada pela sintonia. Sete horas e dois minutos agora, sete e dois. Antônio Luiz tem um recadinho bacana, agora, para a gente, do Hospital Auxiliadora. Isso mesmo, Ana. Para você que precisa de um tratamento oftalmológico especializado, o Hospital Auxiliadora, conta com um novo centro de oftalmologia. é uma clínica com estrutura ampla e equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada. Hospital Auxiliadora, são 102 anos de cuidado com a vida. Ana. Agora são sete horas e três minutos, sete e três. Gente, vamos falando agora de oportunidades. O Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul, gente, está com cem vagas abertas em alguns cursos. A Tati Sima, ela tem as informações para a gente. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para quatro cursos. São, no total, mil setecentas e trinta vagas em oito cidades, incluindo três lagoas. Os cursos são na modalidade à distância, em espanhol e inglês básico, operador de computador e vendedor. Para Três Lagoas, são 100 vagas disponíveis, 40 para o curso de vendedor, 40 para operador de computador e 20 vagas para espanhol básico. As inscrições podem ser feitas até domingo, dia 23, de graça, no site do IFMS. No momento da inscrição, o candidato vai precisar informar o número do CPF e escolher uma das opções de cursos oferecidas no edital. O candidato que não possui acesso à internet pode vir pessoalmente aqui no prédio do Instituto Federal e fazer a inscrição, também sem nenhum custo. O resultado preliminar com a classificação de todos os inscritos será publicado no dia 28 deste mês. Os candidatos aprovados para os cursos de idiomas deverão realizar a prova de nivelamento entre 3 e 6 de fevereiro. As matrículas deverão ser feitas em 9 de fevereiro e o início das aulas será em 7 de março. Agora são 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. Vamos ao vivo agora para a capital? Vamos para Campo Grande agora com a participação da Ingrid Rocha. A Ingrid tem informações para a gente a respeito da vacinação contra a Covid em crianças. Ingrid, como que foi essa semana de vacinação aí na capital? Bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia também para toda a sua audiência. Bom Ana, amanhã marca aí uma semana de vacinação contra a Covid-19 em crianças e segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital, Campo Grande, essa primeira semana em Campo Grande foi marcada pela baixa procura. Isso porque a capital tem mais de 9 mil doses disponíveis para este público e pouco mais de 4,6 mil crianças foram vacinadas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. O secretário adjunto de saúde, Rogério Souto, chama a atenção dos pais, pede que eles fiquem atentos ao calendário de vacinação contra a Covid-19 para as crianças aqui na capital, destacou a importância de estar imunizando este público. A média diária de vacinação aqui em Campo Grande, nesta primeira semana, variou de 400 a 450 crianças, segundo a Secretaria. O dia que menos crianças foram imunizadas aqui em Campo Grande foi no domingo, dia 16, quando 337 crianças foram vacinadas. E o dia que teve maior procura, inclusive passou a média diária, foi na última quarta-feira, quando 1.373 crianças foram vacinadas. Inclusive, a equipe da CBN Campo Grande andou pelos pontos de vacinação aqui da capital para ver como estava a vacinação. E no período da manhã, em dois locais que estavam realizando vacinação, a gente também percebeu essa baixa procura. Nossa equipe conversou com alguns pais que estavam no local, nos locais, eles destacaram a importância de estar vacinando as crianças, a espera para poder realizar essa imunização e a felicidade por agora, então, poder imunizar os filhos. Além disso, aqui na capital também temos a xepa da vacina, que seriam vacinas que sobram e no final do dia podem ser aplicadas nas crianças, que ainda não estão no calendário municipal. Então, o pai ou responsável deve se dirigir até uma unidade de saúde, ele realiza um cadastro e aí no final do dia, esse profissional da saúde entra em contato e avisa esse pai ou responsável que a vacina está disponível, sobraram doses e ele pode, então, levar o filho até essa unidade de saúde. Hoje, aqui em Campo Grande, já podem ser vacinadas crianças de 7 anos, o calendário foi ampliado nesta sexta-feira, então, crianças a partir dos 7 anos já podem ser vacinadas com essa dose pediátrica da Pfizer. Mas, resumindo, a primeira semana de vacinação contra a Covid-19 aqui em Campo Grande foi marcada pela Baixa Procura, Ana. Tá certo, Ingrid, muito obrigada pela tua participação, ótimo fim de semana para vocês aí na CBN em Campo Grande. Agora são 7 horas e 7 minutos, 7, 7, Antônio Luiz, vamos agora falando sobre o castramóvel, viu, gente, porque a partir da próxima segunda-feira, o serviço de castração de cães e gatos, ele retorna aqui em Três Lagoas. A Daye Oliveira chega agora com essas informações para a gente. 3, 2, 1. É isso mesmo, a partir da próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro, será retomado o serviço de castração em cães e gatos aqui no município de Três Lagoas, totalmente gratuito. Ao meu lado, para falar sobre o assunto, coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, o médico Everton Ottoni. Everton, bom dia, primeiramente, obrigado por essa entrevista. 39ª parada já. É isso daí, o castramóvel a todo vapor. Depois de uma pequena pausa de recesso, voltamos oferecendo o serviço a toda a população translagoense para que possa usufruir dessa oportunidade de castração dos cães e gatos juntamente ali na região do São Carlos, na unidade de saúde ali da região. O procedimento será o mesmo, agendamento prévio para que depois as pessoas levem o PET, o animal de estimação, para receber o serviço. Continua da mesma forma, o agendamento presencial, sem levar o animal, não precisa deslocar com o animal. Vai lá, vai ser orientado, vai ter o agendamento, todos os requisitos necessários a seguir com o animal, em jejum, em tosa, totalmente gratuito, toda essa orientação. Aí volta no dia marcado com o animal para usufruir da castração, vai embora, tem toda a orientação do pós-operatório para que se evite e se reduza os riscos com esse procedimento, com essa castração e sem dificuldade alguma. A partir do dia 24, já de manhã, das 7h30 a meio-dia e 30, é só procurar a unidade para fazer o agendamento. Everton, o que vale ressaltar também, que a gente sempre fala quando vai falar do castramóvel, é em relação à vacina antirrábica, que também é aplicada nesses locais onde o castramóvel para para fazer atendimento à população do bairro e região. Deixando em foco os outros três serviços, junto com a castração também, se pode usufruir da vacina, imunizar o seu cão, o seu gato, contra a raiva. A campanha é uma vez do ano, porém, no castramóvel se tem mais fácil, mais próximo daquela região que você mora, para que não precise deslocar até o CCZ. Juntamente com o vermífago distribuído para os caninos e felinos, e também a orientação sobre três temas, que é a posse responsável, que é o princípio de tudo, de grande importância, que se tenha conhecimento dessa guarda responsável dos animais quando você vai adquirir ou adotar esse animalzinho. Os cuidados com os acidentes com animais peçonhentos, aí escorpião em princípio, e em primeiro lugar, as ocorrências que ocorrem na cidade, e a profilaxia de leishmaniose, todas as dicas para que se previna, para que prolongue a vida do seu animal, e para que siga corretamente a limpeza do quintal, com todos os detalhes, tratamento e tudo mais. Essa orientação é feita também ali, enquanto a pessoa aguarda o procedimento de castração. Desde o início para cá, vamos dizer, desde 2018, de agosto para cá, a gente ultrapassou a casa dos 3 mil animais castrados. O ano passado teve uma pausa maior, a gente não teve um número tão grande. Everton, muito obrigada. Vale reforçar então, que a partir da próxima segunda-feira, até o dia 25 de fevereiro, o Castramóvel ficará ali, na unidade de saúde do bairro São Carlos. E para quem não sabe, onde fica a USF São Carlos, é no bairro São Carlos, na rua Pelópides, Golveia, sem número, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato também, através do telefone 3929-1803. Repetindo, 3929-1803. E vale ressaltar, serviços gratuitos. Eu volto aos estúdios. Muito obrigada, Day. Agora são 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. Vamos ao vivo agora, novamente, com Israel Espíndola. Agora é hora de informações, de oportunidades, de emprego. Israel Espíndola tem previsão de um mutirão para contratação de funcionários para uma indústria aqui de Três Lagoas. Bom dia para você, novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha só, Ana, é mutirão de contratação e é contratação imediata. Isso mesmo. Apresentou o currículo, atendeu todos os requisitos necessários. Pode ter certeza, meu amigo, vai ser contratado sim. E esse mutirão acontece na próxima segunda-feira, dia 24 de janeiro, das 8 horas às 10 da manhã, aqui no Senai, na rua José Amilcar Congro Baços, 1313. José Amilcar Congro Baços, 1313, Vila Nova. Agora, vamos então aí divulgar essas vagas. 150 vagas para auxiliar de movimentação, auxiliar de produção, operador de equipamento e operador de empilhadeira. Ana, os salários ultrapassam R$ 1.200,00, hein? Para qualquer um desses... Bom, som aqui, operador de empilhadeira, o salário é de R$ 1.695,00, operador de equipamento, R$ 1.491,00 e auxiliar de produção e movimentação, R$ 1.268,00. É um bom salário. Bom, as pessoas que forem se candidatar, prestem muita atenção nos requisitos maior de 18 anos, carteira de trabalho, carteira de vacinação da COVID atualizada, currículo impresso, comprovante de ensino médio, morar em Três Lagoas, Castilho, Ilha Solteira ou Itapura. Então, se você reside em alguns desses municípios que eu citei, Três Lagoas, Castilho, Ilha Solteira, já em São Paulo ou Itapura, você pode concorrer aí a essas vagas que serão ofertadas na segunda-feira aqui no Senai. Lembrando, os documentos, para chegar aqui na hora, não comer barriga, hein? Maior de 18 anos, carteira de trabalho, carteira de vacinação atualizada, atualizada, inclusive com as doses da COVID-19, e trazer aí o currículo impresso, tá? Então, vou repetir o endereço novamente, Rua José Amilcar Congro Baços, 1313, aqui no Vila Nova, no prédio do Senai. Ana, volto com você. Tá certo, Israel. Muito obrigada pela tua participação. 7 horas e 15 minutos, 7 e 15. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo mais informações do setor policial. Alfredo, o que você destaca pra gente agora? Olá, Ana. Ontem, uma manicure que trabalhou o dia todo pra ganhar o sustento, acabou sendo vítima de um curto após atender uma cliente ali no bairro Jardim Cangalha. Por volta das 4 horas e 30 minutos, esta trabalhadora, já exausta de atender várias clientes, estava atendendo a última do dia. Uma mulher de 51 anos. De repente, esta trabalhadora precisou levantar para ir até o banheiro e, ao retornar, viu esta cliente correndo, fechando uma agenda que estava em cima do balcão, correndo e sentando ali, disfarçando, como se nada tivesse acontecido. Desconfiada, esta trabalhadora percebeu que as unhas da cliente, recém feitas ali, recém pintadas, estavam todas borradas e questionou o que teria acontecido. A mesma disse que nada. Teria pego um copo de água e acabou sujando as unhas. Ao verificar o que tinha acontecido na agenda, a trabalhadora, dona do salão, percebeu que R$ 280,00, o faturamento do dia, havia sumido e questionou a cliente o que teria acontecido. A mesma disse que nada. E se a mulher estivesse achando errado ou desconfiado dela, que pudesse conferir na bolsa que ela carregava. A mesma disse que ia chamar a polícia militar porque teria percebido que a blusa dessa mulher de 51 anos estava suja de esmalte, da mesma cor que ela havia pintado as unhas, o que indicava ou suspeitava que a cliente de 51 anos teria pego os R$ 280,00 e colocado dentro do sutiã. sabendo que a polícia militar estava a caminho, essa mulher de 51 anos levantou, saiu correndo dizendo que ia para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra a manicure e pedicure por falsa acusação de crime, por acusá-la sem prova nenhuma, mas não foi para a delegacia. Quem foi na DEPAC foi a trabalhadora que registrou o boletim de ocorrência e agora espera que a polícia civil convide essa mulher de 51 anos para poder prestar esclarecimentos. Os R$ 280,00 o faturamento do dia não foi recuperado para essa trabalhadora que vende o pão para poder comprar a janta, trabalha o dia todo para ganhar o mínimo para poder conseguir levar o sustento para casa. Ana, ontem também tivemos um furto, uma tentativa de furto registrada na área central. por volta das 9 horas algumas pessoas que estavam em um comércio que vende açaí na Avenida Advogado Rosário Pongo ligaram para a Polícia Militar informando que alguns usuários de entorpecentes estariam na frente de um barco no cruzamento da Avenida Advogado Rosário Pongo com a Rua Generoso Siqueira tentando invadir o local. A Polícia Militar foi rápido para o estabelecimento comercial onde foi preciso o apoio da Força Tática. Ambos não reagiram e foram levados para a DEPAC aonde foram atuados por resistência. Nesse mesmo momento na Rua Alaúr do Pimenta Queiroz lá no bairro Vila Alegre uma família foi assaltada ao chegar em casa. Por volta das 9 horas da noite uma família que chegava em casa duas mulheres mãe e filha acabaram sendo surpreendidas por um marginal que teria invadido a casa delas e estavam ali roubando alguns objetos e anunciado o assalto. A Força Tática foi até o local pegou as características desses criminosos e fizeram ali uma busca na região do Vila Alegre também da Vila Piloto na tentativa de capturar esses bandidos para que eles pudessem ser presos e evitassem de fazer novas vítimas. Mas infelizmente ninguém teria sido localizado com as características repassadas pelas vítimas. E outro furto registrado dessa vez de fios elétricos foi ali na região do Guanabara. Uma casa que está para alugar acabou sendo invadida e é claro mais uma vez o padrão de energia foi vítima dos ladrões dos marginais usuários de entorpecente que arrancaram toda a fiação elétrica para poder vender em algum ferro velho que descumpre a lei municipal que exige a identificação do vendedor e da onde ele conseguiu aquela fiação para poder comprar entorpecente. Infelizmente é o crime de receptação e também de tráfico de drogas que vão deixando marcas em toda a sociedade vão conduzindo e marcando o compasso dos furtos que acontecem a toda a direita. De ontem para hoje todas as delegacias marcaram registraram crimes de furto e invasão de propriedades. Ana, Certo, Alfredo, muito obrigada pela tua participação. Sete horas e vinte minutos agora, sete e vinte, nós vamos no intervalinho e já já a gente volta para conversar ao vivo com o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a saúde aqui em Três Lagos. O intervalo é rápido e a gente já volta. Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Autopostos Sem Limites. Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma portugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, União de Esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Aproveite o sétimo feirão de Natal, Mato e Minas. Tudo com descontos de 10 a 50%. Madeiras, móveis rústicos, móveis planejados, colchões, estofados e muito mais. Venha conferir. Ofertas válidas de 15 a 24 de dezembro. Avenida Clodoaldo Garcia, 2412. Telezap, 3524-1422. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC Agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684. O lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 24 minutos. 7h24 de volta com o RCN Notícias. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Milton Gomes Silveira, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas. Nesta semana nós falamos bastante sobre a situação da saúde aqui no município, principalmente agora com esse aumento dos casos de Covid e também de sintomas gripais. Muitas pessoas procurando as unidades de saúde, a UPA. A gente falou bastante sobre essa questão desse jogo de empurra. Um manda para a UPA, a UPA manda para os postos de saúde. Na oportunidade a gente conversou também com a diretora de saúde de Três Lagoas que explicou toda essa logística. Enfim, para a gente falar um pouquinho mais sobre saúde, nós vamos conversar agora então com o presidente do Conselho. Porque tem muitas situações, gente, que precisa de ter aprovação o aval do Conselho Municipal de Saúde. E é justamente sobre isso que eu gostaria de saber, Milton. Primeiro eu quero agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. Realmente o Conselho é um organismo da saúde. É obrigatório a existência dele. É obrigatório submeter à apreciação do Conselho algumas situações da gestão da saúde. E é um órgão que representa a sociedade, é o controle social da saúde. Desde a criação do SUS, já se previu essa participação da sociedade através do controle social nos órgãos da saúde. E nem sempre é uma relação tão boa com a gestão, com a administração, até porque é um órgão composto por pessoas estranhas ao poder público, porque parte dos conselheiros não tem vínculo com o poder público. Só representa o poder público 25%. E são voluntários, né, Milton? E são voluntários. Então, às vezes há alguns conflitos e às vezes a gestão não responde aos interesses dos usuários. Porque o Conselho está ali para representar, para defender os interesses dos usuários da saúde pública. E como é de conhecimento público, a saúde é um bem necessário e problemático, porque todo mundo tem necessidade, quem tem necessidade não aceita ser mal atendido ou não ser atendido. E há um posicionamento da sociedade em relação a isso. As pessoas que estão passando por os problemas de saúde já é uma situação difícil. Ainda tem, às vezes, um atendimento não à altura do que ele espera ou do que ele merece. E isso também gera essa insatisfação. E com isso também é um conflito. E tudo tem passado pelo Conselho? Tem tido aprovação do Conselho Municipal de Saúde em Três Lagoas, Milton? É, tem determinadas matérias, determinados assuntos que são obrigatórios à apreciação do Conselho. Nem tudo. A gestão tem autonomia de gerir a saúde dentro das regras que o Poder Público tem. Agora, é obrigada a submeter o Conselho em determinadas situações. Por exemplo, o Plano Municipal de Saúde. Existe o Plano Plurianual e a Paz, que é a Programação Anual de Saúde. Esses instrumentos são obrigatórios, sob pena de suspender os repassos de recursos federais e estaduais para o município. A aprovação do relatório anual de gestão. São obrigatórios submeter o Conselho, sob pena de ter, além do Tribunal de Contas, não aprovar as contas, assim como também o Poder, o Ministério da Saúde, é obrigado a cortar o repassos de recursos para o município. E aí tem contrato, contratualizações e alguns outros serviços, algumas outras situações que também têm que submeter o Conselho. Qualquer implantação de um serviço novo. Então, tem que estar dentro dessa política de submeter ao Conselho Municipal de Saúde. Por quê? Porque é o órgão que, em tese, dentro da sistemática do SUS, é que representa os interesses da sociedade, dos usuários da saúde pública na gestão. Então, é uma relação que tem coisas que não precisa, mas tem outras coisas que precisa e precisa ter uma boa interação. E, para o gestor, é bom que tenha um bom relacionamento. Afinal de contas, são mais cabeças que estão trazendo os problemas, estão trazendo soluções para o bem-estar da sociedade. Em última instância, para que existe o poder público? É para trabalhar pela sociedade. É a verdade que a política, às vezes, desvirtua, às vezes, ela conduz para outros caminhos que são mais vantajosos, politicamente falando, e não são, às vezes, o melhor caminho para o usuário. Então, esse é o conflito que, às vezes, existe. E os problemas, os principais problemas hoje detectados na saúde, apontados pela população, isso tem chegado ao Conselho Municipal de Saúde? Quais são as principais demandas? Vocês têm recebido essas situações, essas reclamações dentro do Conselho? O Conselho está a par dos principais problemas hoje da saúde em Três Lagoas, Milton? Existe o seguinte, as pessoas que passam pelos problemas, que estão vivendo os problemas, eles buscam o apoio de muitos conselheiros, individualmente, às vezes, não no coletivo. E, em alguns casos, leva para o Conselho mesmo. Mas existe casos que são levados para um conselheiro ou para outro, que acaba vindo. Nós temos um tipo de fora, nós temos um fora dos usuários da saúde, que é composto pelos representantes das entidades que compõem o Conselho de Saúde. E lá atrás, esse problema, a gente vai ouvindo, recebe as reclamações, recebe as denúncias, recebe o... E vão discutindo, e aí a gente leva para a gestão, às vezes, nós temos um grupo do WhatsApp, que é do Conselho, que lá compõe o Conselho, está todo mundo lá, a própria secretária, a diretoria dela que compõe o Conselho. E a gente, às vezes, leva para lá para tentar resolver alguns problemas. Mas é muitas reclamações em vários setores. Agora, por exemplo, nós estamos tendo muita dificuldade com médico faltando, ou que teve problema ou não foi, pessoas que precisam trocar receitas obrigatórias e não tem quem atende. Aí fica um jogo de empurro que judia muito a população. O cara vai numa unidade, não pode, aí vai a secretária, não, ela pode trocar, volta lá, não faz. Mas, quer dizer, essa dificuldade da gestão é que mais maltrata os usuários. E seria mais um problema de planejamento mesmo, Milton? Ou é, vai da pessoa mesmo, dos funcionários, precisam estar mais informados para resolver? A gente, até você falou dessa questão de empurro com relação à receita. Realmente tem isso. Ah, não, é na secretaria, não, é em tal local, é em tal órgão. É mesmo em relação ao atendimento. Vai na UPA, não, mas não é caso da UPA, você tem que ir no postinho de saúde. Não, não é caso do postinho, você tem que ir para a UPA. Como que vocês do Conselho analisam? Você que já participou do Conselho há tanto tempo, falta planejamento ou o que falta para resolver esses problemas? Isso aí não seria bem planejamento, isso é uma gestão, né? Porque o que acontece é o seguinte, nós temos várias unidades de saúde. E tem servidores e servidores, a gente sabe disso. Tem bons profissionais, tem maus profissionais. Tem pessoas que, por exemplo, vou só citar um exemplo. Nós temos unidade aí que é a chamada unidade estendida que vai até as 19 horas. O cara chega lá 18 e pouquinho, o funcionário, não, vai para a UPA, que eu não tenho segredo. Se está até as 19 horas, exatamente para resolver o problema, para que as unidades que é a porta de entrada do serviço, atenda a população para desafogar a UPA, que é urgência e emergência. Mas não, alguns servidores orientam, não, vai, procura a UPA, porque aqui não quer atender, né? São pequenos gestos, pequenas atitudes que causam o caos, às vezes, no sistema. E o cidadão que está ali desesperado vai para a UPA e chega lá, tem uma fila imensa, porque tem pessoas que estão lá que já poderia ter resolvido o problema na unidade de saúde. E aí, a falta de gestão, uma gestão boa, o que ele queria dizer? Nós teríamos que ter uma coordenadoria de unidade de saúde. Esse coordenador tinha que estar reunindo constantemente com esses funcionários, orientando, cada unidade tem um coordenador, que é o responsável, também buscando feedback, se essas pessoas estão correspondendo, as reclamações tem na Leval, está tendo reclamações sobre isso. Então, esse é o dia a dia de uma gestão. Se não tiver essa capacidade de fazer isso, vai ter sempre problema, porque, às vezes, uma pequena orientação, uma pequena cobrança, ou exigir se o funcionário não está bem, troca. Se o coordenador não tem a capacidade gerencial de tomar atitudes, porque, para ser chefia de alguma coisa, tem que ter capacidade de tomar atitude, de agir. E tem gente que tem medo de tudo, não faz nada, quer dizer, fica inútil. E, com isso, o cidadão paga. Outro exemplo que a gente tem aqui, que é uma reclamação muito grande. Os portadores de autistas, nós temos muitas pessoas que estão detectando o autismo. E tem uma dificuldade imensa em Três Lagoa para essas pessoas resolver o problema. As famílias que têm autistas sofrem, porque tem vários tipos, né? De autismo, né? E as pessoas que, às vezes, se tornam agressivas se não tomar os medicamentos, se não conseguir atender elas na necessidade. Hoje, nós não temos equipe técnica numa rede de saúde pública para fazer o diagnóstico e, com isso, também, unificar os procedimentos. Porque tem profissional aí, por exemplo, que ele não aceita. Você leva um diagnóstico de autismo de um outro profissional, ele chega e diz, não, não é. Ele acha que não é e acabou. Aí, ele não dá receita, ele não dá, a pessoa passa o maior problema. Até eu recebi aqui, inclusive, outro dia, uma moradora, justamente isso. Ela disse, olha, meu filho tomava determinado medicamento, ele ficava bem, não ficava nervoso, agora esse outro médico não passa, porque, enfim, é uma conduta de cada profissional, e aí você não pode interferir na conduta de cada médico, mas ela não consegue, por exemplo, mais passar por esse médico. Então, é realmente um problema, né, Milton? Isso até que humilha as pessoas. Nós temos lá, tem vários, eu abri um procedimento do conselho, já ouvi várias pessoas que tiveram, foram maltratadas por esse profissional, especialmente um especial, que é da área, e que trata mal as pessoas que estão no desespero, que tem mulher que chega lá machucada, porque o filho agride e tal, tal, e ele não aceita isso, às vezes não dá receita, ou põe ao judio, a pessoa chega lá, não atende. Então, são situações difíceis que o cidadão está no desespero, e que falta, às vezes, essa sensibilidade para ajudar. É bem verdade que nós temos um problema, até certo ponto, crônico, de algumas especialidades que não tem, e que tem dificuldade, realmente, em contratação. A gestão, a secretária hoje, a Elane, ela tem demonstrado uma boa vontade, mas eu acho que só boa vontade não resolve, você tem que correr atrás. Tem as áreas aí que nós temos dificuldade, não tem profissionais, e com isso dificulta o atendimento dessas pessoas que precisam. Na área, por exemplo, de neuropediatria, nós temos uma dificuldade, de neurologia de um modo geral, mas é uma das dificuldades grandes. Na área de psiquiatria, pediatria também tem muito poucos profissionais. Até na UPA me falaram, ah, não tem um pediatra também, né? Exatamente, porque tem essa dificuldade, mas eu acho que há a possibilidade de buscar esses meios. O poder público tem condições de buscar. Não dá para você ficar a vida inteira justificando que não tem esses profissionais. O Brasil todo tem regiões, tem muitos profissionais. Tem que buscar, tem que, inicialmente, aquelas demandas que são mais difíceis, você tem que ter maior oferta de condições para a pessoa vir. Então tem que correr atrás, e isso tem dificuldade, realmente, a população tem sofrido. Nós temos um grupo aqui que quer reclamações todo dia, isoladamente. A gente no Conselho, eu especialmente, como presidente do Conselho, eu gosto de agir naqueles casos que representam o coletivo. Eu não posso ficar tentando resolver individualmente esse problema, então, daí a pouco, a gente pode estar conduzindo, né? Mas a gente também não pode ignorar as reclamações da população. Exato. Que individualmente ou não, mas é um problema que precisa ser resolvido para aquela pessoa, vai repercutir para todos os mesmos. Para as demais, que às vezes nem todos reclamam, né? Sofrem escondido, quietinho. Até que essa questão de atendimento nas unidades de saúde, existe um limite, né, de pacientes para os médicos atenderem, mas também tem uma carga horária que os profissionais precisam cumprir. Antigamente, eu me recordo que muitos profissionais não cumpriam essa carga horária de oito horas nas unidades de saúde, que daria para atender muitos pacientes. O Conselho analisa essa situação também, se esses profissionais estão cumprindo as oito horas ou seis horas nas unidades de saúde para atender os pacientes? O Conselho tem as comissões que podem fazer esse trabalho. Como vocês sabem, o Conselheiro é voluntário. Se ele ser voluntário, nem todos têm a disponibilidade de... Para fazer uma fiscalização dessa, você precisa ir nas unidades de saúde, nos horários. Mas ainda tem muitos profissionais que não cumprem. E existem os coordenadores que não têm coragem, porque o setor, vamos ser honestos, o profissional médico, ele tem uma certa dificuldade de ser controlado e o Poder Público, às vezes, não o faz à altura. Mesmo que o Ministério Público tenha cobrado muito, mas tem muitos profissionais que querem trabalhar em 200 locais ao mesmo tempo e, com isso, ele tem dificuldade de cumprir as cargas horárias. Eu penso que a gente melhoraria bastante se algumas unidades de saúde tivessem o profissional atendendo da demanda espontânea. Porque você, se não agendou, você chega na unidade, você mesmo comete, ele não atende você. E, com isso, o que cai? Você vai para a UPA. Quer dizer, não tendo uma demanda espontânea na unidade, ele vai para a UPA. A demanda espontânea, o que é? É que se você chegar lá qualquer hora, tem o profissional, você pode ser atendido. Que é o correto, que ele deveria estar ali, né? Que é o ideal, mas aí volta o que você falou. O profissional só atende tantos profissionais. Ele não tem interesse. Então, segundo a secretária, em alguns locais, ela deixou, por exemplo, um número X de duas, três vagas para demanda espontânea. Mas aí volta aquele problema. Se o atendente ali estiver num fulbom, ele já manda o cara embora, não tem. E o profissional médico também, às vezes, tem uma boa relação com esses funcionários, não quer entrar em conflito. Então, é uma situação realmente muito complexa. que se não tiver uma gestão bastante competente, independente, é muito difícil. Então, eu sempre falei, ó, ser secretário de saúde é muito difícil quando o cara é da área da saúde. Porque quer queira, quer não, ele exerce uma função política, né? Que é uma função política. E se ele se condensar a ideia, ele volta para onde? Volta para o setor de saúde onde ele era. E aí, todo esse conflito que ele cria, que para gerir alguma coisa, tem que tomar decisões, tem que tomar, chamar atenção às vezes, tomar decisões que são, às vezes, não agradáveis para alguns, especialmente para os maus profissionais. E, às vezes, isso é a maior dificuldade. Então, o gestor da saúde, o ideal seria um profissional que não fosse da saúde pública. Ele pode ter outros cargos de saúde, mas o ideal é que não fosse até. Você acha que é o ideal para administrar alguém que não seja? Lógico, não é qualquer um, né? Porque a saúde pública é um maranhado de norma e de complexidade imensa na gestão. Mas seria interessante que o profissional... Por quê? Porque ele evitaria essa dificuldade de retorno. Você pode ver que em 3 de agosto, nos últimos tempos, a maioria dos gestores da saúde sempre foi na área de enfermagem. Se você ver hoje, desde o governo anterior, a maioria foi na área de enfermagem. Porque é uma das categorias maiores de profissionais de nível superior da saúde, abaixo dos médicos, e que tem gerido a saúde nos últimos tempos. Mas é aquela história. São dificuldades que, às vezes, têm de relacionamento. Poucas vezes eu vi, isso não é uma crítica, é uma constatação, que o secretário da saúde busca reunir com os profissionais médicos. Qual é o problema que nós temos? Acho que a reunião é para isso. Qual é o problema que você tem? Nós gostaríamos que fosse assim. Um bom diálogo, às vezes, pode ter uma demanda, solucionada uma demanda, o que você tem de mal, eu vou tentar resolver esse problema e você resolve o meu. Mas ainda não tem aquela questão, os médicos ainda conseguem interferir na saúde, enfim, manter aquilo que eles querem, da maneira que eles acham que é correto? Mas a gestão tem muitas prerrogativas, que o funcionário é público, ele tem norma para cumprir. Se o gestor quiser, eu cumpro, então será demitido, ou tem providências que pode ser feita. Mas não é fácil, né, Newton? Não, não é fácil. Eu sei, eu fui gestor público, eu sei. Mas, às vezes, o medo de tomar decisões também implica desses profissionais atenderem não tão bem, não é todos, nós temos excelentes profissionais na rede que dedica, que dá uma atenção toda especial, porque tem gente que nasceu para a área da saúde, mas nem todos são. Tem uns que, na verdade, ah, porque eu passei no concurso, sou concursado, eu estou um pouco me importando, aqui ninguém me tira, eu não atendo. Agora, tem aqueles realmente que tem um dom, que sabe o que está fazendo ali, é complicada a situação. Por isso que é o ideal que você colocou, que, na verdade, não pode ter interferência política, né? E a gente sabe que, infelizmente, sempre tem aquela interferência política que acaba... Até porque a saúde, por ser um bem necessário para a população, as boas ações da saúde rendem resultados políticos bons também. Mas, às vezes, o desvirtuamento para atender alguns interesses políticos deixa de fazer o melhor que devia ser em razão de outras coisas que aparecem mais. E, na realidade, o que a gente precisa é aquilo que mais afeta a população, seja solucionado. São pequenos gargalos que, acumulando isso no tempo todo, vai criando uma situação difícil. Nós estávamos, o ano todo, brigando no ano passado, a pandemia melhorou, nós temos uma demanda imensa de procedimento eletivo para a população. Pessoas que estão sofrendo por determinadas coisas, dois anos. Exatamente. Quando nós estamos num processo de preparação para isso, cobrando todo dia, o conceito, toda reunião, a gente tem cobrança, isso aí. Agora, com essa pandemia, a gente já fica com medo, uma acentuação da Covid. A gente fica já com receio de querer cortar isso aí, porque o problema é muito sério. A vida não se restringe a só a Covid. Exatamente. O cidadão não deixou de ter outras doenças porque tem Covid. E vai se agravando cada vez mais, quando não resolve. É pequeno o problema, a hora que vai ver. E o poder público, às vezes, também, para ele é muito cômodo, às vezes, até certo ponto, porque eu tenho a justificativa. Mas quem vê o sofrimento das pessoas, quem consegue aproximar dessas pessoas que têm esses problemas, a gente vê quanto é difícil. Pessoa que está aí arrastando com a perna, foi uma cirurgia ortopédica, ou quem tem um problema urológico, que precisa fazer, não faz, quem tem problema de visícola, quem tem problema de uma hernia, que estão sofrendo há muito tempo, que não é uma urgência, mas é um sofrimento e com tendência a piorar. Exatamente. A gente fica desesperado de ver essa situação. E aí, a gente tenta buscar, que o Três Aguas é uma cidade privilegiada. Nós temos uma arrecadação astronômica comparada com o Brasil. Se você pegar os municípios de o Brasil, de Mojão e de Três Aguas, é uma exceção à regra. Exatamente. No ano 2000, que foi o pior ano da pandemia, nós tivemos uma crespo de arrecadação. Além de que Três Aguas recebeu, da Covid, auxílio para compensar perdas de arrecadação, quando, na realidade, nós tivemos um aumento de arrecadação. Então, o que precisa é o quê? É uma boa gestão. Porque dinheiro tem, não dá para falar. A falta de dinheiro, inclusive, até o Jean, ele diz isso mesmo aqui na nossa live. O Jean Souza. Olha, bom dia, Ana. Mas, sinceridade, o valor da quantia arrecadada para a saúde já é bastante, né? Há mais de um ano, estou aguardando para um dematologista e nada, difícil demais. Esperar uma resposta, né? Por que não se paga um particular? Enfim, é isso que a gente está falando. Porque o orçamento da saúde foi 200 milhões para a saúde, né? Nós estamos com um bilhão de arrecadação, gente. Se nós gastar 500 milhões, 300 milhões que a saúde é um bem que a população precisa. Lógico que tem outras coisas que precisa fazer, mas você tem que priorizar o quê? Aquilo que mais a população precisa. É que sem saúde você não aproveita nada, né? A gente sabe que é, vamos dizer assim, como a pessoa fala, é um saco sem fundo. Sim. Porque realmente a saúde é um negócio complexo. Mas se a gente tiver gerir isso com... Primeiro, otimizar bem os recursos, né? Saber utilizar bem os recursos, otimizar para que ele produza mais resultado e mais resultividade. E aí a gestão tem um peso fundamental. Um bom gestor, ele ajuda a resolver os pequenos gargalos gargalos com a presença, com a... Está ali, vê na base o que é os problemas. Porque às vezes você preocupa muito com a cúpula, mas esquece da base. O que a unidade de saúde tem mais reclama lá, seus trabalhadores? Se eu souber o que tem lá, eu procurar resolver os problemas da base, eu vou iniciar quem? É quem chega lá. Então tem uma situação... Não estou dizendo que a gestão está ruim. Eu estou falando, trocando aqui ideia no que é a realidade da saúde. Então é preciso que o poder público continue investindo. O poder público não tem especialista, ele pode comprar serviços. Para isso a lei permite. Você compra determinado serviço. Eu não tenho demanda para determinada especialidade. Eu vou comprar o serviço. Vou comprar até eu ter a demanda da rede. Porque a rede às vezes não tem o suficiente para isso. Porque o cara não tem dermatologista. Fico dois, três anos esperando um especialista desse. E como funciona o sistema? Eu tenho que passar pelo posto de saúde, que a porta de entrada encaminha para o especialista. Aí não tem... Não tem... Você não sabe como essa lista de espera... Quem é quem está na fila? Por quê? Nós temos dificuldade... Nós estamos tentando que fosse divulgado no site da prefeitura a lista de espera das demandas da regulação. O cidadão sabe onde eu estou. Quem está na minha frente? Você não sabe. Por quê? Aí tem essa dificuldade, essa nova lei do dados, né? De acesso à informação. De acesso à informação e tal, tal. Mas tem como criar um mecanismo para o cidadão saber. Eu sou o décimo dessa fila. E para não ter interferência política também, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que... É muito complexo e o cidadão acaba sofrendo. Tem muitas pessoas. Esse caso dos autistas aqui é um problema sério. Nós estamos até querendo reunir com o Ministério Público. Já reunimos com a secretária. Ela está falando que tem ideia de fazer, mas não precisa ter uma equipe multidisciplinar para dialogar os pessoal. Nem que seja contratado, porque o cidadão sofre muito. Só quem tem na família essas pessoas com esses problemas sabe o quanto é difícil. Aí você tem o ser que não atende, não suporta mais a quantidade de pessoas que a PAIC tem. Precisa a rede criar também um complemento para tirar o pessoal do ser e passar para a rede que ainda não tem essa estrutura suficiente. Que é uma clínica de fisioterapia, mas tem muita coisa que precisa ser melhorada. E o município de Triagogo, nós estamos falando, como ele tem recurso, se você quiser implantar, tem como implantar. Então é preciso que tenha boa vontade e boa... Exatamente. O que a gente fala, é só quem vive ou quem conhece alguém, quem está ali no dia a dia. Nosso caso da imprensa mesmo, que a gente recebe de demanda da saúde, o mesmo Conselho Municipal de Saúde que está ali todos os dias lidando, trabalhando com isso, é que sabe desses problemas, essa questão de fisioterapia, dificuldade que é para se conseguir uma fisioterapia pelo SUS. Às vezes a pessoa fica lá um tempão esperando, quando vai ver, já resolveu o problema. Hoje já se agravou o problema, pequenas cirurgias, enfim, são inúmeras situações que precisam ser melhoradas. É o que o Ministro está falando, dinheiro tem, gente. Não dá para falar que Trias Lagoas não tem recurso, porque tem. Talvez está faltando um pouquinho mais de gestão mesmo, enfim. Quero agradecer o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros também, ele está sempre na audiência, ele diz, olha, coloca um ponto eletrônico, como fizeram nas escolas, e acaba com esse problema do cumprimento de horário nos postos de saúde. Tem, tem até câmara, mas isso para quem quer dar o... Não adianta, né? Não resolve. Isso foi feito aí, tem muita dificuldade para cumprir. Se nós não tivermos alguém que está ali coordenando a unidade, que tenha capacidade... Por exemplo, se o cara não assinou no horário ou saiu antes, se o coordenador não dá o aval, não vai, pode cortar o ponto dele. Mas a dificuldade é isso, é quem é o responsável. Ele tem coragem de fazer isso, ele tem essa capacidade, ele é preparado para dialogar com esse servidor, especialmente o profissional médico. Nós estamos falando que o mais problemático nessas áreas é só o profissional médico, que não é todo, mas tem alguns que não cumprem. E aí ele tem dificuldade, então o ponto, ele ajuda, mas não é tudo. Exatamente. A Jaqueline Lopes diz, olha, e quando se trata de exames, o paciente às vezes morre e o exame não vem. Hoje em dia, se nós quisermos uma ultrassonografia, por exemplo, tem que abrir a carteira e pagar, porque se esperar demora muito. Realmente, são tantos problemas assim, tem um probleminha que a gente tem que lembrar também que o usuário também tem uma certa responsabilidade, especialmente quando ele agenda um determinado serviço e ele falta, porque ele toma o lugar de outro e às vezes ele não comparece. O índice de pessoas que faltam aos procedimentos agendados são muito altos, tem situações que chega a 50%. É, ontem nós falamos disso aqui. E isso compromete o quê? Aqueles que realmente estão precisando e que poderiam estar, não conseguem em razão disso. o exemplo é agora do agendamento dos exames de COVID. Você agenda 100 pessoas, 30 não vai, quer dizer, poderia ter 30 pessoas mais para utilizar. Isso é uma responsabilidade do usuário. Mas também a gestão pode criar mecanismos para evitar isso. Você tem uma consulta marcada no particular, quando chega duas horas antes ou na véspera, ele já liga para você, amanhã está confirmado. Eu sei que é difícil, eu sei que tem mais, mas pode fazer isso, tem como fazer isso. É uma questão que não, cada unidade tem uma equipe. Nós temos agente comunitário, temos agente de saúde pública, que pode estar auxiliando nesses aspectos para que não haja essa perda de serviço que o profissional está ali, ele não atende outro e acaba. Você acredita, Milton, que com o hospital regional entrando em funcionamento vai resolver parte dos problemas ou não? O hospital regional vai ajudar em determinados procedimentos de alta complexidade, mas tudo vai depender da mesma situação, tudo volta ao mesmo gargalo de sempre. Se não tiver boa gestão, o investimento necessário nas áreas necessárias, sempre vai ter dificuldade. O que a gente vai ter é a estrutura adequada, porque em uma emergência, em uma situação mais grave, você vai ter a estrutura. Mas a gestão está em primeiro lugar e-mails, né? Quer dizer, se você tem uma estrutura do hospital bom, mas se ele não tiver um bom atendimento, não for bem gerido para que ele prioriza o cidadão em primeiro lugar, não vai adiantar nada. E é tudo o que você falou vem da base primeiro. Você tem que resolver o problema de base para depois, para evitar que chegue. Aí você fala assim, não tem como. Como o Barreto é considerado o melhor serviço do Brasil? Aí você pergunta, mas por que lá é? E dê uma boa gestão, né? É difícil, mas é uma boa gestão, porque lá todo mundo fala bem do Barreto. É referência, né? Entendeu? Então, precisa passar por isso. Eu falo mesmo, eu vejo a gestão assim, se você é o gestor da saúde, tem várias diretoria, tem uma coordenadoria, podia criar uma coordenaria para atender as unidades, semanalmente, visitar a unidade, reunir, ver os gargalos que tem. Eu sempre falava lá atrás, você já lembra disso, quando eu era do Conselho em 90 e pouco, que o cara chegava no lugar e não atendia, ele ligava na rádio, não sei aonde, aí o cara, na mesma hora atendia. Agora eu pergunto, por que não resolveu antes chamar a imprensa? Significa que poderia ter sido resolvido. Não resolveu, porque não teve uma boa vontade. Se você tem, chega na unidade, se eu tenho um problema, o cidadão não pode sair lá e ter uma resposta. Ele não dá conta, o coordenador, ele vai ligar para o coordenador dele, vai ligar até chegar na secretária e ter uma solução. Mas não, o cidadão, sei lá, descontento, se ele for buscar a imprensa, buscar não sei o que, aí resolve. Bom, o exemplo aconteceu essa semana, o paciente foi no posto de saúde do Paranapongá, chegou lá, estava vazio, não tinha ninguém não, sintomas gripais, não sei o que, tem que ir lá para a UPA. Chegou na UPA o médico, não, mas não precisava ficar esperando cinco horas aqui, você tinha que ir no seu posto de saúde. Voltou no posto de saúde para agendar, ah, mas é porque de manhã, ah, não, mas é porque já tinha esgotado o limite de pacientes, para ser atendido e marcou depois. É aquilo que eu falei, entendeu? Nós estamos tendo reclamação, eu tenho aqui no celular, aqui, gravação, o cara chegou e foi duas, três vezes, aí até a própria secretária estava falando, não, ele pode, volta lá, mas chega lá o funcionário, não, não sei o que, e aí? O funcionário não quer atender, é uma vontade também de alguns que eu vou te falar um negócio, hein? É difícil, saúde, mas é bom a gente discutir, eu sempre faço questão de trazer aqui todos os lados, ouvir a população, ouvir a Secretaria de Saúde, ouvir o Conselho de Saúde, porque eu acho que é assim, dessa maneira que a gente constrói uma cidade melhor, uma sociedade melhor, tem que se debater esses assuntos e a saúde sempre é a prioridade e eu gosto muito de conversar com o Milton, porque tem experiência nessa área, já está no Conselho há tanto tempo, embora às vezes uma pessoa goste ou não gosta, mas são coisas que a gente precisa falar para tentar resolver, né Milton? Até lembrar uma coisa aqui, nós vamos ter agora, no mês de março, a Conferência de Saúde Mental, então nós vamos ter uma oportunidade das pessoas, participando disso aí também, contribuindo para tirar sugestões, porque vai ter a municipal aqui, a macro-regional, depois a estadual, depois a nacional, é uma oportunidade que a gente tem para estar a população interessada, participando e trazendo as demandas dessa área, que é outra área complexa, também muito difícil, que precisa de cada dia mais mudar, porque com a reforma sanitária na área de saúde mental, hoje a tendência é acabar com hospitais, como já está acabando, e investir mais nos CAPs, nas unidades de atendimento ambulatorial. E nós vamos ter essa conferência, nós vamos ter uma... Quando que vai ser a conferência? 28 e 29 de março. Quando estiver perto, eu vou te convidar, já fica o convite para você vir aqui. mais recente, uma assembleia aqui do Conselho, uma plenária, para a gente estar tirando as posições primeiro, para depois... Mas só estou lembrando que é importante a população saber disso, para que também possa, se quiser participar nas épocas certas, contribuir com... Trazendo as demandas para levar até a conferência nacional. Perfeito. Chega lá, a gente vai bater um papo para a gente convidar a população, porque é importante a participação... A população participar. Milton, eu quero agradecer pela sua presença, por ter vindo aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tá, e hoje a gente conversou com o Milton Gomes Silveira, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, falando um pouquinho sobre as demandas da saúde em Três Lagoas. 7h55, vamos no intervalinho e eu volto com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian, Autopostos Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Aproveite o sétimo feirão de Natal, Mademinas. Tudo com descontos de 10 a 50%. Madeiras, móveis rústicos, móveis planejados, colchões, estofados e muito mais. Venha conferir. Ofertas válidas de 15 a 24 de dezembro. Avenida Clodoaldo Garcia, 2412. Telezap, 3524-1422. Você pediu liquidação? Pedidos realizados, Todimos. Comprem 10 vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Porcelanato Porto Belo, 90 por 90, retificado, 134,90. Cubadeca de Apoio, 439,90. Martelete Bosch, 899,90. Tinta, Subinio Rende, cobre muito, 359,90. Compre também pelo site. Pedidos realizados, Todimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, e se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Gacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto, Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Construir é mais que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto, Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias 7 horas e 59 minutos, agora 7h59. Gente, neste ano, os alunos da Rede Municipal de Ensino, aqui de Três Lagoas, vão receber kits escolares, viu? Só que eles vão receber em duas etapas. A Day Oliveira, ela tem as informações para a gente sobre a entrega dos kits escolares aqui em Três Lagoas. Day? Oi, Ana, bom dia a você, bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Essa decisão da Secretaria Municipal de Educação está publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, através de uma instrução normativa. De acordo com a Secretaria da Pasta, Angela Brito, foi feito um estudo e descoberto que muitos dos alunos acabavam utilizando todos os itens distribuídos nesse kit de material escolar já no primeiro semestre. Por isso, neste ano, serão distribuídos em duas etapas. Os alunos vão receber os materiais escolares no primeiro semestre e também no segundo semestre. Dentro deste kit tem os itens principais que os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino mais utilizam. Caderno, lápis, lápis de cor, borracha, apontador, caderno de desenho, tinta guache para pintura. Isso tudo, de acordo com a secretária da Pasta, é uma decisão para que os alunos não sejam prejudicados no processo ensino e aprendizagem por conta da pandemia. A gente sabe que esse é o momento, falamos disso esta semana, de compra de materiais escolares e muitas crianças são de famílias em situação de vulnerabilidade social e a intenção é que nenhum aluno fique sem estudar, permaneça nas escolas por conta da falta de material escolar. Então, o objetivo é justamente suprir essa necessidade. Aquelas famílias que não conseguem cumprir a lista de material escolar, como é de praxe, sempre existe essa distribuição anualmente, mas em 2022, exclusivamente, serão duas distribuições, no primeiro e no segundo semestre. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Dai, pela sua participação. Agora são 8 horas e 1 minuto. Gente, olha só, amanhã tem lendário burger, Antônio Luiz. Amanhã tem evento de hambúrguer, vai ser lá no Parque de Exposições, aqui de Três Lagoas, um evento top. Gente, se você gosta de hambúrguer, amanhã é oportunidade, né Antônio Luiz? Não é só um tipo de hambúrguer, são vários tipos de hambúrguer, você paga um ingresso e experimenta tudo. Vários, olha que maravilha, e vai ter muitas atrações lá também, né? Já pulou de hambúrguer? Não, não tem coragem, não tem coragem. Eu deixo isso aí pra você, Além dos shows, né, que serão apresentados também. Com medidas de biossegurança, claro, amanhã tem um evento bacana e o Grupo RCN de Comunicação está sorteando ingressos, viu gente, ao longo de toda a programação da Cultura FM, da Band FM, da TVCHD, tem ingresso pra você concorrer, pra você participar do lendário burger e a ganhadora aqui do RCN Notícias pra ir nesse evento amanhã é a Cleide Alves Pereira, ela fez um cadastro, né, tem um cadastro pra você participar aqui e ela ganhou o ingresso do lendário burger que acontece amanhã. Cleide Alves Pereira, então você pode entrar em contato aqui com o Grupo RCN de Comunicação pra retirar o seu ingresso. Oito e dois, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira, agradecendo a todos pela audiência, nosso muito obrigado pela tua participação, a gente volta na segunda-feira a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana e se cuida! Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida.